E o Jair Schumacher tenta botar pressão em cima de Ayrton Senna nesta sexta volta. Ayrton Senna nesta sexta volta. O Jair Schumacher tenta botar pressão em cima de Ayrton Senna nesta sexta volta. Ayrton Senna nesta sexta volta. O Jair Schumacher tenta botar pressão em cima de Ayrton Senna nesta sexta volta. O Jair Schumacher tenta botar pressão em cima de Ayrton Senna. Ayrton Senna nesta sexta volta.